Desde sempre, meus filhinhos queridos, hoje trago comigo o meu esposo São José para vos dar uma pequena mensagem. Filhos, neste mês, vós comemorais a festa da minha Imaculada Conceição. No dia da minha festa, deveis caminhar cada dia, sendo dóceis nas minhas mensagens, fazendo tudo aquilo que eu vos tenho mandado, servindo-me pelo caminho da oração e da perfeição espiritual. Procurando-me de todo o vosso coração realizar a vontade de Deus, a minha vontade, e assim dar ao mundo um sinal, um testemunho da presença do Senhor, da minha presença no meio dos filhos tão cheios de maldade, de ódio e de pecado. Para que assim, novamente, a graça do Senhor possa restaurar toda a humanidade e trazer novos céus à terra para vós. Uma nova terra de santidade, de graça e de amor, onde todos amarão a Deus. E assim, o vosso amor supernatural transformará o mundo num grande jardim de graças e de santidade. Na luz da minha Imaculada Conceição, vós deveis caminhar cada dia, seguindo-me pelo caminho de todos os santos que me seguiram, que é o caminho da renúncia de si mesmo, do mundo, das falsas ilusórias alegrias passageiras deste mundo, da humildade, da mansidão, do amor, da fidelidade ao Senhor. Para que então, em vós e por meio de vós, a graça do Espírito Santo possa eliminar este mundo envolto em trevas e possa fazer com que todos os corações endurecidos amoleçam. Abram-se a Deus e aceitem a sua graça salvadora. Se vós, filhos, fizertes isso, meu coração agirá poderosamente por meio de vós, enchendo o mundo inteiro com a luz do Sagrado Coração do meu Filho Jesus. E assim, o Espírito das Trevas, Satanás, será sempre mais, cada vez mais, esmagado debaixo dos meus pés, Imaculados e Virginais. Meus filhinhos queridos, este lugar sagrado Coração da Igreja está sempre debaixo da luz da minha Imaculada Conceição. Por isso, eu vos mostrei em tantos sinais da luz do meu coração, descendo do céu sobre este lugar. Porque aqui, verdadeiramente, eu, Mãe da Bondade, a Imaculada Conceição, sou amada, sou obedecida, sou seguida, sou glorificada pelos meus filhos mais dedicados e esforçados, que aqui, desde há tantos anos, me seguem, me amam, rezam o meu Rosário, cumprem com amor tudo o que eu lhes tenho pedido. E é por isso que aqui, neste lugar sagrado Coração da Igreja, não me canso nunca de derramar sobre vós as graças eficazes da minha Imaculada Conceição, purificando os vossos corpos, santificando as vossas almas, curando-vos de todas as feridas espirituais e corporais que adquiristeis ao longo da vida, para que vós possais gozar de perfeita saúde do corpo e da alma e possais ser os meus espelhos vivos, onde eu reflito sempre mais a minha luz, a minha presença, o meu amor e a minha pureza. Por isso, meus filhos, eu sou a vencedora do pecado, a vencedora de Satanás, vos digo. Em breve, pela luz da minha Imaculada Conceição, vou esmagar Satanás uma segunda vez, e desta vez para sempre. E então, os meus filhos que gemem agora no meio de tantos sofrimentos causados diretamente por ele, ou por meio dos homens maus que fazem parte do exército dele, finalmente serão libertados e conhecerão um novo tempo de paz, que o meu coração Imaculado prepara a cada dia, para todos aqueles que me amam, todos aqueles que me servem, e todos aqueles que estão fielmente sempre junto de mim. Meus filhos queridos, este mês, vós também ireis comemorar o nascimento do menino Jesus. Para mim, o nascimento de Jesus será de todos os meses. Não é só uma data, não é só um mês para se fazer uma simples novena e orar. Natal, meus filhos, é colocar o menino de Deus dentro de vós. É reacender essa chama, essa luz que precisa cuidar. Quando nos lembrarmos de Deus menino, Deus filho, que é o Cristo, nós sempre temos de lembrar todos os medos. Toda a lembrança do menino Jesus nos traz doçura. O que o menino Jesus traz para a nossa vida, hoje, meus filhos queridos, muita doçura. O menino Jesus é doce e singelo. Tudo o que é singelo é simples. O menino Jesus nos transmite essa grande simplicidade. É doce e simples. Terno, ele é a ternura. O mundo está sem ternura. As pessoas não estão brandas, mas cheias de ira, de ódio, de rancor. O ser humano está agressivo, explodido da agressividade. Porém, o menino Jesus nos transmite ternura. Meus filhos precisam ser ternos. A ternura é a deçura, diz Jesus. Vós estáis à espera do menino Jesus. Jesus também nos espera. Quando falamos da grande espera, Jesus está sempre esperando por nós e esperando a nossa conversão. Este mês, meus filhos, é o mês de buscarem o perdão. Adquirirem o perdão. É o tempo de terem um dependimento sincero. O que está magoando hoje? Não adianta apenas vós, filhinhos, chegarem aqui neste lugar, aos pés de Jesus, intermédio da mãe de Jesus. É preciso trazer o vosso perdão. Eu quero, meus filhos, colocar o mundo aos pés de Jesus. Por isso, trago simbolicamente o mundo aos meus pés. Porque eu quero colocar o mundo aos pés de Jesus. E os seus pés nos mostram as pegadas que devem ser seguidas. As pegadas de Jesus precisam ser o testemunho da vossa fé. Precisamos caminhar sobre as pegadas de Jesus e ser famílias como Jesus quer que as famílias sejam a imagem e semelhança da Sagrada Família. Este mês, refletimos sobre o nascimento do Menino Jesus, porque estamos à espera desse acontecimento. Então, filhos, é o momento de refletirmos sobre a Sagrada Família. Cada um deve parar e pensar. Será a minha família que é exemplo da Sagrada Família? A ternura, a doçura e o afeto, aliados à responsabilidade dos pais e das mães, de amar, de educar e de catequizar seus filhos. Vamos-vos alertar porque o mundo está mal. Se o mundo está mal, é porque as famílias estão diante daquilo que não é bom. Há tanto mau exemplo que o respeito já não existe mais. A catequese dos filhos não existe mais. Este é o mês da grande espera. Jesus também espera por vós. Ele espera a vossa mudança de vida e espera pela vossa conversão. Antes de terminar, vou pedir ao meu esposo, João José, que transmita uma pequena mensagem para vós. Diz João José, meus filhos queridos, eu, José, desci hoje do céu com a minha esposa, para pedir-lhes um grande favor. Rezem todos os dias o Santo Rosário. Sigam sempre a minha esposa Maria com as suas mensagens. Hoje, vejo como pai, que o mundo não tem conversão. Por mais que a humanidade esteja hoje em oração, vivenciando a Eucaristia, ainda falta amor. Jesus está demonstrando uma guerra. Esta é entre o céu, que é o bem, e o mal. E vós, filhos, muitas vezes não tendes aquela piedade, aquela sabedoria e a autenticidade que precisariam ter. Jesus deu a fonte para quem quiser beber. Ele deu a misericórdia para quem quiser aceitá-la. Ele não vai obrigá-lo. Temos a liberdade, a liberdade de escolher. O que vós creis para vós? É a misericórdia ou o sofrimento? É a compaixão de Deus ou é a justiça de Deus? Então, se vençam dos vossos corações, vós tendes hoje que voltar ao coração de Jesus. Todos os vossos filhos que vêm a este lugar sagrado, corte da igreja, que ouvem a minha mensagem vinda diretamente de Deus, por intermédio da minha esposa, sabam que isso é o milagre acontecendo na vida de todos vós, filhos. Peço aos meus filhos um pouco de confiança e de entrega a mim. Tenho o meu coração disponível para que os filhos o possam, o possuam e o busquem em suas dores e suas alegrias. Por isso, meus filhos, vou deixar-vos uma oração para quando tiverem que me pedir uma proteção, façam essa oração com muita fé. E a oração diz, ó Glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possíveis as coisas humanamente impossíveis, vindo em nosso auxílio nas dificuldades em que nos encontramos. Tomai, sob vossa proteção, a causa importante que vos confiamos, para que tenhamos uma solução possível, favorável. Ó Pai muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. Já que tudo pedeis, juntas Jesus e Maria, mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou a vida da mais santa família, jamais houve sede, nós vos pedimos. O Pai, o Pai e o Protetor da nossa, e trai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José, o Pai de nós, que recorremos a vós. Amém. Meus filhos, não me vou alongar mais. Deixo-vos que a minha esposa vos dê a bênção. Maria, filhos, tudo isto, peço-te, todo o meu coração, que ardem chamas de amor, que vos converteis, que rezeis e aprendeis a perdoar o próximo. Peço a proteção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Portugal, sobre o mundo, sobre este lugar sagrado, que é de Jesus Jesus Cordioso. A todos abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até breve. Maria, Mãe da Bondade, no Corpo da Igreja. Amém. Amém.